Passo a tratar aqui de três temas que são caríssimos ao direito e ao estudo do direito. As ideias de direito, lei e justiça. Como eu acabei de dizer, essas ideias são caríssimas ao sistema de concepções e de ideário daquilo que convencionamos chamar de direito. Embora pareçam ser sinônimas, estas três palavras não funcionam dessa maneira. Em verdade, as ideias de direito, de lei e de justiça são ideias que se complementam, não são sinônimos. São termos complementares, ideias complementares. Ante a complexidade das relações, a amplitude dos conceitos que podem dar espaço e lugar a muitas concepções a respeito do que seja cada um desses termos, desses termos, eu opto por não trazer uma ideia definida, fechada, estrita, um conceito, uma definição detalhada do que seja cada um deles, mas antes eu prefiro deixarem aberto, apenas sinalizar com algumas compreensões, algumas intuições acerca da noção do que seja direito, lei e justiça, cada uma dessas categorias e deixar para vocês o trabalho de, através dos estudos, encontrar suas próprias concepções, suas próprias percepções acerca desses três temas que são basilares para o estudo do direito. O direito, eu diria que é um sistema de normas, o direito é um sistema de normas que regulamentam comportamentos, condutas humanas em sociedade. O direito estabelece, portanto, um dever ser, ele não fala do que é, ele fala do que deve ser. O direito, o direito não, muito embora ele tenha um elemento de ligação com o que é social, com o fato social muito forte, mas ele não é disposto para essa finalidade. Na verdade, ele aponta para comportamentos que o comando da norma pensa serem os mais adequados para a vivência social. Portanto, ele fala de um dever ser e não de um ser, não do que é. E por meio desses mandamentos que estão escritos nos textos legais, que contêm as normas jurídicas, ele atua no estilo pode, não pode, deve, não deve, é proibido, é permitido, é vedado, etc. Ou seja, o direito impõe uma dada coerção. Ele tem um poder de império, ele é um imperativo, ele exerce uma certa violência sobre aqueles que são seus destinatários, o destinatário do direito, o direito tomado, leia-se num sentido amplo. Portanto, essa noção do direito trabalha, além disso, com a ideia de que existem sanções e punições para aqueles que não seguem os ditames dessas normas. No mais, eu diria ainda que se o direito se exterioriza nas muitas formas de autoridade ou poder estatal. A lei é a mais visível exteriorização do direito. Ela é um fenômeno do direito. Talvez aquela que melhor marque o que seja a essência do direito é a lei. A lei positiva ou a lei natural, a lei escrita e sistematizada ou a lei não escrita e costumeira, por exemplo, são modos de viver a lei, modos de existir, modos de ser daquilo que chamamos lei. A lei é a forma que recebe, portanto, os conteúdos do direito. A lei é a forma que recebe os conteúdos do direito. Quais são os conteúdos do direito? As normas, esses comandos legais. E a lei, principalmente, dentro dos regimes democráticos e constitucionais e dentro do direito positivo, as normas estão dentro das leis positivas. São leis codificadas, sistematizadas, escritas e que são, acima de tudo, o resultado de um processo, que é o processo legislativo. Portanto, a lei, em regra, é uma decorrência do processo legislativo estatal. Ou seja, ela é oriunda do Estado, a lei positiva, e com a produção final de textos normativos, que irão compor aquilo que nós chamamos de ordenamento jurídico. Essas leis, ou a lei, em um sentido amplo, ela deve ter um caráter geral e abstrato. Ou seja, ela não é feita para mim, para mim, ela não é feita para você, ela é feita para um cidadão ou o indivíduo ou a sociedade em geral. Ela é feita para um homem ideal, para um padrão médio de pessoa ou de cidadão. E, muito embora nós tenhamos leis específicas, leis especiais, leis voltadas a regrar, a disciplinar temas, assuntos mais restritos, mas a lei, de uma forma ampla, ela é feita com esse caráter de generalidade e de abstração, que faz com que ela fale para todos. Comando dela, comando normativo e disciplinar, ou mesmo a proteção a alguns direitos, seja o mais amplo possível. No mais, a terceira e última noção que nós gostaríamos de trabalhar, neste momento, é a noção de justiça. A justiça, para muitos, é a ideia e a força do direito. É o fim último do direito. É aquele objetivo máximo almejado pelo direito. Então, a ideia do direito é a ideia de justiça. Num pensamento mais clássico ou mais tradicionalista, O direito era visto como um caminho para se alcançar a justiça. E o justo, como um valor, é uma espécie de absoluto e uma espécie de relação entre os homens com a concretização da ideia do famoso dar a cada um o que é seu. Muito embora nós possamos nos perguntar, em tom crítico, o que é esse seu que deve ser dado a cada um. Portanto, a ideia de justiça, que não é nada fácil de se categorizar, de se fechar num conceito ou numa definição de justiça, por isso eu não vou me atrever a fazer isso aqui, e vocês também não devem fazer, porque se forem estudar, verão que, de acordo com as épocas, essa concepção do que é o justo e, portanto, do que é a justiça dentro do direito, ela muda. Até porque é um valor, e os valores valem, e valem de acordo com o tempo, o espaço e a sociedade na qual estão inseridos. Daí, porque um conceito de justiça pode ser um para uma determinada população, uma determinada civilização, cultura, e outro totalmente diferente para outra sociedade. O mesmo fato, o mesmo comportamento, incidindo um valor diferente que vai dar num conceito de justiça também diferente. Muito embora haja doutrinadores que defendam a ideia de uma universalidade do conceito de justiça, até mesmo em bases filosóficas, querendo crer que o sentimento do que é justo, portanto, o sentimento de justiça, fosse algo universal no homem e, independentemente de lugar, de tempo, de espaço, ou de sociedade, ele seria mais ou menos que intuído pelo ser humano. Mas isso não é verdade, não se sustenta essa afirmação da mesma forma como não se sustenta a relativização do direito. daí que o caráter de definição do que seja o justo e o injusto depende de critérios, critérios definidores do que seja o valor do justo e o do injusto. Daí, a dificuldade em se categorizar e em se definir o que é justiça. Ainda assim, se vocês procurarem, vão encontrar várias definições por vários juristas ao longo da história diferenciando-se em alguns critérios de acordo com a corrente de pensamento e a ideologia a que se filiem. A justiça, complementando o que eu tenho dito, ela tem um caráter social porque ela tem um caráter relacional. Algo só é justo porque há uma relação entre alguém que pratica um ato e alguém que sofre ou pessoas que praticam e outras que sofrem ou pessoas que mantêm inter-relações e no meio daquilo há um critério sendo ponderado para dizer se algo ou algum comportamento deve ser tomado por justo ou injusto. Portanto, essas concepções de justiça variam de sociedade para sociedade no tempo e no espaço. Daí por que o surgimento das teorias da justiça? Há várias teorias sobre o conceito de justiça sobre ela se debruçando inúmeros filósofos e pensadores. Mas, ainda assim, vale pensar a justiça como um ideal a ser perseguido pelo direito. Muito embora nem sempre se consiga esse ideal, nem sempre ao final da caminhada num processo jurídico você obtenha aquilo que pretendia, mas, ainda assim, para o direito o ideal de justiça ainda é uma aspiração a ser perseguida sempre em todas as ocasiões. a ser perseguida e a ser perseguida Obrigado.